Você sabia que o Einstein já está pesquisando a terapia CAR-T no Brasil? A terapia celular CAR-T é a reprogramação genética dos glóbulos brancos, aqueles responsáveis pela defesa do organismo, para um melhor ataque das células tumorais. Em todo o mundo, essa pesquisa vem revolucionando o tratamento de pacientes onco-hematológicos com conquistas importantes no aumento da taxa de sobrevida e cura. O Einstein, além de estar aprovado para tratamento de linfoma, LLA e mieloma em iniciativas com a indústria farmacêutica, foi também a primeira organização no país com estudo clínico aprovado pela Anvisa e a receber aval para modificação das células CAR-T em laboratório próprio, sem a necessidade de enviá-las a centros de fora do Brasil. Viabilizada por meio do ProAdSus, em parceria com o Ministério da Saúde, a iniciativa possibilita a otimização no tempo de resposta do tratamento. Além disso, o que garante a excelência do processo é o acompanhamento do paciente de ponta a ponta por uma equipe multidisciplinar altamente capacitada em terapia celular. Os resultados obtidos pelo Einstein no tratamento contra linfoma são animadores, com a remissão completa da doença. Muito a se comemorar e a avançar também. Seguimos em frente!